A Leixo FM É Bruno Leixo a falar no rádio Bom dia Está de volta o A Leixo FM O melhor magazine de comentário da atualidade E para não ficar aqui a falar sozinho Feita parvo Estão causas de antes Busto e Renato Bom dia Busto, teu tema para hoje A morte com a Fiana Não, tive mais pena quando morreu Routros Boutros Galley Porquê? Gostavas mais desse? Gostava mais do nome E ele morreu no inverno, acho eu Tive mais pena no inverno Mas agora pode ser que use o Morgan Freeman Para fazer um filme sobre o Kofi Annan Finalmente Mas tu aqui há uns tempos dizias que o Morgan Freeman Já não podia fazer de Kofi Annan Porque já tinha feito Nelson Mandela Ah, pois foi E não eram nada parecidos E ah, foi racismo Mas olhe que agora já deve poder As pessoas já esqueceram Que o Morgan Freeman fez de Nelson Mandela Já não vai ser confuso E ah E pá, lol Lembrei de volta a piada Posso dizer Sabem qual era o café preferido do Kofi Annan? Kofi Annan? Sim, do Kofi Annan Estou a responder O café preferido do Kofi Annan era Kofi Annan? Ah Já sabias esta, ok Oh Renato, pelo amor de Deus O que é que foi? Não percebeste? Kofi Annan é café em inglês Hello Humor inteligente Tens de perceber inglês E também é o humor negro Porque ele morreu há pouco tempo Isso é que é humor inteligente E negro E também vou fazer Sabes qual é o meu preferido? Mel Gibson Mel Gibson Mas é o que? Mas é o que? Pá, essa até está fixe, ok Mas não é o humor negro O Mel Gibson ainda não morreu Acho eu Então é só o humor inteligente? Também não Mel em inglês não se diz Mel É outra cena Por isso não precisas perceber inglês Para perceber essa piada Pronto, olhem Mas voltando ao Kofi Annan Eu ganho o Prémio Nobel da Paz em 2000 Calma que agora é o tema do Renato Senão não dá tempo para nada Diz lá Eu trouxe um tema mais recente E mais animador É aquela cena dos imigrantes poderem voltar E terem 50% de desconto 50% de desconto em quê? Hã? É no IRS No IRS? Então sou contra Mas és contra por quê? Não queres que as pessoas regressam? Mas quais pessoas? Nem sei quem são É não botam para uma casa ao pé da minha E ouvem música muito alta Fui não riscarem A ideia é fazer voltar as pessoas que saíram na altura da crise Sobretudo os licenciados e assim Ah, os outros não servem? Não sei Eu só li a notícia por alto Não fui eu que trouxe o tema Ah, os outros não servem, Renato Não são gente? Só os licenciados? Não, calma Eu acho que também são pessoas Mas esta iniciativa é para trazer os jovens valores Que foram para o estrangeiro à procura de empregos dignos Foi uma cena que eu próprio pensei fazer na altura Pá, mas 50% de desconto nos impostos Não concordo Então o que é que fazias para trazer esses imigrantes de volta? Pá, dava... 50% de desconto em roupa ou assim, sei lá Em roupa? Mas porquê? Não foram trabalhar lá para as suécias ou para as noruegas O guarda de fatos deles é só quispos e casacos grossos Que é calor, hein? Eles precisam de tchertes e shorts Eu dava 50% de desconto nisso Tchertes e shorts Então, mas... E quem esteve emigrado em Espanha? Em Espanha? Em Espanha o tempo é igual, hein? Preciso comprar roupa nova Ah, mas assim é injusto Ah, e 50% de desconto nos impostos não é? Só pensa em dinheiro, credo 50% de desconto em roupa não é dinheiro nem mesmo? Não, nem chuvale As prendas para os garotos devem ser sempre roupa Em vez de ser dinheiro e brinquedos E o Estado tem de dar o exemplo E isso vale bem o dinheiro Aleixo FM É Bruno Aleixo Para falar no rádio Terima Ouro É Abertura É Abertura